Olá pessoal como é que vão todos? Eu estou gravando esse vídeo aqui para falar para vocês que vocês vão estar assistindo daqui a pouco a última leitura que eu estava fazendo aqui desse livro que está no, inclusive, no clube de estudos eu estava fazendo a leitura do Ney Ching, o Bin Wang, ia publicar aqui o capítulo 5, só que até o número 4, estava usando uma voz eletrônica para gravar a leitura fica mais fácil para mim, né? Só que nesse quinto, devido também aos temas que estavam nesse capítulo 5 ao invés de fazer a leitura com voz eletrônica, eu estaria eu mesmo lendo e fazendo os comentários só que durante a leitura, eu comecei a perceber que eu estava ficando muito muito simples em algumas, simples não, eu estava simplificando demais alguns dos comentários, algumas das explicações só que se eu também fosse ler todo o capítulo, fazendo os comentários necessários, ia ficar uma leitura muito extensa, muito ampla e não só para esse capítulo, mas também para os outros quem está acompanhando a leitura até aqui no capítulo 4, deve ter percebido que esses 4 capítulos, eles acabam repetindo um mesmo tema, principalmente energia vital, 5 elementos não que o capítulo 5 mude muito isso daí também, mas até o capítulo 4 era muito a leitura do mesmo tema, só que de formas diferentes, vamos dizer assim então não acrescentava alguma coisa aqui ou ali, modificava uma coisa aqui outra ali, mas era basicamente a mesma coisa nesse capítulo 5 já havia alguns conceitos a mais que eu queria estar passando só que eu percebi que se eu fizer isso então a leitura ia ficar muito extensa ia ficar muito complicada e eu estava simplificando demais algumas dessas informações então essa a leitura que foi feita no capítulo 4 na íntegra vai ser a última que vai estar assim disponível para vocês e a partir das próximas eu não vou estar mais fazendo a leitura do capítulo todo nem vou usar nem a voz eletrônica para ler o capítulo todo eu vou começar a ler trechos e comentar trechos tá de uma forma um pouquinho mais aprofundada que aliás é o que eu gosto de fazer tá eu não gosto simplesmente de ler e depois explicar alguma coisinha aqui ou ali coisa que eu estava fazendo nos 4 primeiros capítulos porque como eu falei eles tinham um repeteco de algumas informações tá bom então eu tinha começado a fazer a gravação desse 5º capítulo vocês vão ver que é uma progressão na minha insatisfação na leitura dele tá conforme eu vou tentando explicar não é que eu não estou conseguindo é que na minha cabeça eu estou lendo estou explicando e lá dentro tem uma vozinha falando que não isso não está legal isso não foi bem explicado você pode explicar isso melhor e é por isso que eu decidi começar a fazer isso ao invés de fazer simplesmente a leitura e fazer comentários ler trechos tá que eu acho que fica até melhor fazer isso daí e para vocês que são assinantes inclusive eu vou deixar no materiais de estudos uma cópia em pdf dessa que eu estava fazendo inclusive a leitura desse livro para que vocês possam para que vocês mesmos possam estar lendo o livro e se vocês quiserem que eu comente um trecho específico vocês podem colocar aqui nos comentários do youtube ou então quem é assinante tem lá uma seção de comentários coloquem lá na medida possível vou estar fazendo então a leitura e um estudo mais aprofundado então de trechos desses materiais comentados inclusive eu vou começar a fazer isso daí também com o livro os outros livros que eu estou fazendo aqui na leitura achando que está muito superficial e eu quero colocar uma coisa que seja mais interessante para quem está aprendendo acupuntura tá bom então dê uma olhada agora nessa leitura que eu estava fazendo percebam o meu grau de satisfação na leitura tá e se vocês quiserem fazer alguma pergunta coloquem aqui nos comentários na medida possível se eu vou estar atendendo vocês também aqui no youtube tá bom gente então é isso continuem assistindo o vídeo obrigado por ter assistido até agora deem uma olhada então no assinatura do clube de estudos tem um monte de material lá disponível né isso daqui é da atualização última que foi feita essa semana vai ter mais atualizações também essa daqui foi atualizada no dia 5 de janeiro tá vai ter mais atualizações curso lá de acupuntura vai estar voltando só que de uma forma um pouco diferente aqui tô estudando melhor numa forma de fazer esse curso de uma forma diferente então é isso obrigado por assistir o vídeo até agora continue assistindo veja a gravação assinem o clube de estudos de acupuntura no site shenlong.com.br e nos vemos em outros vídeos leitura comentada do capítulo 5 a relação de correspondência entre o yin e o yang no homem e em todas as coisas e das quatro estações disse o imperador amarelo o yin corresponde a falta de movimento e sua energia simboliza a terra o yang corresponde ao movimento e sua energia simboliza o céu portanto o yin e o yang são os caminhos da terra e do céu como o nascimento crescimento desenvolvimento colheita e armazenamento de todas as coisas são levados a efeito de acordo com a regra de crescimento e declínio do yin e do yang então o yin e o yang são os princípios que norteiam todas as coisas na mútua vitória ou queda do yin e do yang a situação será de variações inúmeras portanto o yin e o yang são pais das variações então aqui ele já está falando conceito básico dos cinco elementos relacionados também com o conceito do tai chi as transformações das energias o yin se transforma em yang o yang se transforma em yin o yin cresce enquanto o yang está vigoroso o yin se torna deficiente enquanto o yin está enfraquecido do nascimento a morte todas as coisas seguem o princípio do yin e do yang por isso o yin e o yang são os fundamentos do nascimento e da morte quando o yin e o yang estão em harmonia o espírito desabrocha portanto o yin e o yang são as moradas do espírito é o conceito básico das energias yin e yang está simbolizando simbolizados aquele símbolo do tai chi que todo mundo já conhece aquele ciclo dividido por uma espiral ao meio por isso quando tratar uma doença deve-se ter como base o yin e o yang isto é buscar a orientação e o desenvolvimento da doença a partir da variação do yin e do yang a fim de determinados princípios que norteiam o tratamento então o desequilíbrio das energias em yang gera então as doenças e a partir do estudo do yin e do yang estabelecem a forma de tratamento para fazer com que eles entrem em harmonia de novo o céu se situa acima é o acúmulo do yang lucidio acima a terra se situa abaixo é o acúmulo do yin turvo abaixo é o conceito básico do yin e do yang o yang é mais sutil então se eleva então por isso fica no céu o yin é mais denso por isso que ele desce e forma a terra o yin se associa a calma o yang se associa ao movimento impetuoso o yin é calmo então a terra é mais calma tranquila enquanto o yang forma as tempestades o yang se associa ao nascimento como a primavera a chuva que desce do céu gera alimenta as plantações alimenta as plantas e o yin se associa ao crescimento como no verão então é da terra que nascem as plantas o yang se associa ao desenvolvimento como no outono o yin se associa ao ocultar como no inverno o yang tem a função de ativar a energia vital e o yin tem a função de dar forma corporal a todas as coisas todas as coisas que atingiram seu apogeu se tornam em seus opostos frio extremo trará calor e calor extremo trará o frio então quando se atinge um ponto extremo torna-se oposto o frio tem a função de condensar que causa a descida e daí por diante se torna o tubo o calor tem a função de dispersar o que causa a ascensão então o frio desce e o calor está subindo em patologia quando a energia luz e dia no corpo permanece embaixo o calor perverso será forçado a subir a fim de perturbar as atividades funcionais do baço e do estômago e deixa eu voltar aqui agora irá ocorrer a diarreia aquosa opa deixa eu levantar essa pauta irá ocorrer a diarreia aquosa com comida não digerida se a energia turva permanecer acima o imperverso subirá em contracorrente para causar a obstrução das atividades funcionais da energia vital e ocorrerá flatulência estas são as alterações viáveis ou patológicas adversas causadas por condições anormais do yin e do yang aqui ele está considerando a flutuação destas energias não dentro dos cinco elementos mas em relação ao movimento das energias dentro dos três aquecedores então conforme a energia está subindo ou descendo pelos três aquecedores ele pode causar alterações a energia yang luzidil se acumula acima para formar o céu e a energia do entulvo se deposita abaixo para formar a terra a energia da terra acende para se tornar nuvem por meio da evaporação da energia do céu a energia do céu se torna chuva quando desce por isso embora a chuva caia do céu no entanto é transformada pela energia da terra embora a nuvem seja formada a partir da energia da terra no entanto depende da evaporação por parte da energia do céu e estas são as relações de mútua função do yin e do yang então isso tem muita a ver com o movimento dessa energia na natureza e ele faz um paralelo também com essa passagem de energia pelos três aquecedores aquecedora inferior então seria mais a terra aquecedor superior é o céu o conceito de transformação o yin contido no yang então a chuva que é a água que é yin ela vem do céu que é yang as plantas que nascem na terra e sobe em direção ao céu então no meio entre o céu e a terra a gente tem entre o aquecedor inferior e aquecedor superior tem o aquecedor médio que causa transformações é por isso que inclusive ele falou ali sobre o baço pâncreas que tem a transformação de energia baço pâncreas e o estômago que é o aquecedor médio o yang determina a energia ascendente por isso o yang luzidil escapa dos orifícios superiores do homem o indetermina a forma e é descendente portanto o entulvo escapa dos orifícios inferiores do corpo ele está falando aqui a respeito da respiração e também da eliminação de fezes e urina o yang tem a função de guardar o exterior o yang é mais externo por isso o yang luzidil sai pelas estrias da pele estrias da pele são os poros poros que estão associados com o alimento fogo coração o yang tem a função de tomar conta do interior portanto o entulvo se movimenta internamente pelas cinco vísceras como todos os órgãos yang fundamentam os quatro membros portanto o yang como todos os cinco como todos os yang fundamentam os quatro membros portanto o yang luzidil reforça os quatro membros os seis órgãos ocus transportam e digerem a comida para nutrir o corpo e por isso o entulvo se estabiliza nos seis órgãos ocus isso é nas vísceras esta seria a função fisiológica do yin e do yang ele dá uma explicação aqui também sobre alguns conceitos dos zang fu os órgãos yang estaria relacionado com a movimentação dos membros tem relação com os membros daí associação com o fígado com os músculos enquanto que os órgãos ocus as vísceras estão relacionadas mais com a parte de recepção dos alimentos o estômago a transformação da energia dos alimentos em energia vital pelo baço pâncreas e pela movimentação da energia dos alimentos e resíduos pelas vísceras a propriedade da água é fria e sem movimento portanto corresponde ao yin a propriedade do fogo é quente e de chamas ascendentes portanto corresponde ao yang o yang é lusidinho é ascendente por isso é energia o yin tuve é substancial por isso é gosto quando ele fala de gosto aqui ele está se referindo a comida o alimento na verdade o homem ingere comida nos cinco estados e absorve sua essência a fim de nutrir o corpo por isso finalmente a comida vai para o físico incluindo as vísceras músculos vasos tendões e ossos então a energia dos alimentos se transforma na parte física do corpo quando o físico está bem nutrido a energia saudável se torna substancial se torna substância a energia saudável pode mais tarde produzir a essência da vida a qual pode promover o viver e a transformação de todas as coisas vivas o surgimento da essência da vida depende da energia saudável e a aparência física depende da comida gosto a comida quando ingerida e transformada vira essência de vida que pode finalmente substanciar o físico por isso o gosto pode nutrir o físico o gosto o alimento pode nutrir o físico se os cinco sabores forem ingeridos em excesso isso irá lesionar o físico por isso a energia pode promover o surgimento da essência mas se a energia se tornar superabundante pode ferir a essência quando a essência do sangue for abundante pode ser ativada para se tornar energia mas quando os cinco sabores forem ingeridos em excesso se forma o lesionado físico a energia também será indiretamente ferida portanto a energia também pode ser lesada pelos sabores dois então aqui ele está começando a querer entrar no assunto sobre os cinco elementos e os ciclos energéticos onde um elemento pode saturar a energia do outro ou pode roubar a energia do outro mas aqui ele não está se referindo especificamente a isso o indetermino gosto que é substancial por isso é escritado pelos orifícios inferiores sendo que yang a energia que é invisível o ar que a gente respira invisível é inspirada pelos orifícios superiores como eu falei tem a ver com fezes urina e respiração o gosto se associa ao yin e quando pesado pertence ao yin quando o gosto é leve pertence ao yang do yin a energia se associa ao yang e quando a energia for densa pertence ao puro yang quando a energia for fina pertence ao yin do yang aqui ele está começando a falar sobre os tipos de alimentos então tem alimentos que são mais mais suaves então uma a selga por exemplo ela é leve mas ela tem um sabor mais picante por isso que ele é o yin do yang ou o yang do que seria o yang do yin então a selga é fria pode ser o paladar picante então lá é yin mas tem um componente yang ou a pimenta por exemplo que seria mais yang apesar de vir da terra então ele está começando a falar isso daí tem muito a ver com a alimentação tem a ver com fitoterapia também que associa muito o gosto dos alimentos e dos temperos das ervas associando esses conceitos a combinações fitoterápicas da medicina chinesa a propriedade do yin é de ser frio e o yin umedece as coisas por baixo o gosto denso é puro yin por isso causa diarreia o gosto leve é yang do yin por isso gera uma liberação do estômago e do intestino então mais uma vez isso daí tem a ver com fitoterapia alimentação também a propriedade do yang é quente e o yang flameja subindo a energia densa é de puro yang produzindo então calor a pimenta pimenta malagueta por exemplo a energia fina é yin do yang que pode fazer evaporar a energia perversa tipo a selga que eu estava falando ou o nabo também como fogo estênico que é um fogo em hiperatividade consome energia vital e causa um declínio da mesma o fogo médio que é fogo normal nutre energia vital por isso torna a energia mais saudável e forte desde que o fogo estênico que seria um fogo hiperativo né consome energia vital pode portanto interromper a energia vital de uma pessoa e dispersá-la já o fogo médio nutre energia vital por isso alguém pode ser nutrido por ele e o fogo médio pode causar o afloramento de energia vital aqui ele não está falando muito bem tá mas ele está relacionando essas energias de fogo pela quantidade da energia de fogo da energia yang dentro do nosso corpo se daí ficaria mais claro se ele tivesse colocando ele não vai colocar não vai falar isso mas tem a ver com a preparação de alguns alimentos de algumas ervas então dependendo de como você prepara alguns alimentos tá você pode obter essas essas qualidades tá isso daí tem muito a ver com a destilação de algumas ervas também tá então conforme você é tem que ter uma parede de destilação aqui pra mostrar mas quem já ouviu falar de destilação sabe que você pode destilar algumas substâncias em graus diferentes dependendo da temperatura que está sendo utilizado bom isso aí tem muito a ver mais com com esse negócio de fitoterapia dentre os gostos do indo yang os gostos acridoce tem a função de dispersão o doce pode moderar e o agridoce pode dispersar e se associam o yang os gostos amargo e ácido tem como função causar o vômito e a diarreia o amargo para a diarreia o ácido como a distringente e o ácido amargo para o vômito e a descarga e se associam ao yang então tem relação com com fitoterapia com o sabor tá por isso que ele fala associam muito comida com a palavra gosto também gosto em termos de paladar isso tem a ver com a alimentação e principalmente com a fitoterapia chinesa o yang dentro do corpo devem sempre ser conservados em equilíbrio a superabundância de yang causa enfermidades yang e a superabundância de yang irá causar enfermidades yang a superabundância de yang trará consigo calor perverso e a abundância de yang trará consigo frio perverso mas as coisas irão se desenvolver na direção oposta quando se tornarem extremas por isso calor extremo pode causar frio e o frio extremo pode causar calor então frio extremo a pessoa fica muito exposta ao frio vai ficar doente vai dar febre depois uma pessoa que fica num calor extremo sofre insolação e começa a sofrer então um extremo pode gerar um fenômeno inverso isso isso é interessante quando a gente avalia certos casos sintomas que as pacientes podem estar apresentando então isso é uma coisa que tem que lembrar o frio é o yang perverso e o calor é o yang perverso o yang produz energia vital e o yang dá forma ao físico por isso é o frio perverso que leva o que lesa o físico e o calor perverso lesa a energia vital então a pessoa que fica muito num frio fica congelada já a pessoa que fica num calor extremo ela perde sua vitalidade a pessoa então fica num frio congelante e sente no corpo ou a pessoa que fica num calor extremo perde essa energia fica sem energias para reagir perde energia vital por isso é o frio perverso quando a energia da pessoa for ferida seu canal energético estará bloqueado isso irá causar dor quando o físico de uma pessoa estiver ferida seus músculos estarão cheios de grumos e causarão inchaço portanto quando o primeiro o paciente sofrer de dor e depois padecer de inchaço isso isso se deve a enfermidade da energia vital que fere o físico quando o paciente sofrer primeiro de inchaço por dor isso se deve a um dano físico que está afetando a energia vital então ele está considerando aqui características de sintomas mas aí teria que ter mais dados para poder fazer uma analogia direito para poder explicar isso para vocês dentro do conceito de cinco elementos isso daí fica mais fácil de poder entender o que o o o o Obrigado.